Se falar que não acertei no meio dos minas, mentiu E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay dessa vez Ari no mid, deixa eu comprar aqui Galera aí tava me cobrando a Ari, né? Por causa das unas novas E eu andei pesquisando, tem duas formas de utilizá-la Tem a com trovão, né? Que é o eletrocutar É o nome aí, se eletrocutar Ou com a Ari, azul, ou com cometa, desculpa Pouca gente usou a Ari, o resto usou cometa Mas, eu pensei, pelo meu estilo de jogo, eu acho que o trovão vai ser melhor, cara Meu Deus, eu abri o charme pra poder parar o cara e não vou me matar Pô, o time não podia ter continuado, mano Ah, eu tentei errar a Kalista pra acertar o cara, mas não deu Ah, mano O resto do time não continuou Que? Meu charme não pegou de novo Beleza, tiramos várias spells, viado Meu charme não pegou, cara Eu queria tirar de um campeão e acertar o outro, mas não deu Tranquilo, vamos ter que voltar pra lane Sem a skill de... Sem o que E... Com menos mana Tem casguei aqui Mas tranquilão, tranquilão O E, segundo skill que a gente abre mesmo É que se a gente tivesse pego o kill lá, eu pegaria level 2 mais rápido Então, já eu pari o Q Mas de boa O problema foi que eu errei dois charmes na treta, né Talvez não tivéssemos matado, mas... Poderia ter sido diferencial Ali eu ia farmar errado Aí eu usei o M skill Já já a gente vai ter o Q Bora, temos o Q Se falar que eu não acertei no meio dos Minas, mentiu Hum, achei que ela é Vim Ah, usou em mim O Cometa vai pegar Esse é o bonda N, que o Stanzinho dela já ataca o Cometa O problema é que eu tô com pouca mana Eu tô esquecendo disso, né Mas de boa Bora farmar Esse próximo... Eu acho que eu vou dar um Q no Minas aqui agora Porque eu tô com a passiva ativa Olha lá, ó Corei a vida toda, viu Mais o pote que eu tava Pegou, tava de Ignite, é nóis Era óbvio que ela ia vir me dar o Stanzinho, né Porque é o Pouke dela Só que ela não tava esperando no meu... O meu Charmezinho na cara dela Mas de boa Vamos só sair O Zé que tá até por cima A gente vai sair por aqui mesmo Porque a gente tem mais proteção Tranquilão, tranquilão Conseguimos voltar pra lane E conseguimos sair na frente É, eu acho que o Trovão tá forte, sim O... O... O Cometa eu acho que ele pegaria Se você usasse o... O Charme Mas aí no Charme O boneco sai andando Entende? Então eu não sei exatamente se pega Não usei a área Primeira vez que eu tô jogando com a área Nessa nova... Runa, entendeu? Não é bom ele invadir alguma coisa ali não Tô longe Hum, se pá Esse cara morre Nossa, a Kalis Estourou antes Ah, o Caetoron bem Conseguiu disso aí Tenho arde Tenho arde Tomar cuidado com esse Jax E ela tá de... Ela tá de stand na mão Então eu tenho que tomar cuidado Beleza Ela me deu Um décimo da vida ali Eu tirei Noventa por cento da vida dela Mas que a troca foi boa pra mim, né? O cara tá vindo seco Pra me dar o... Os tanzinhos Só que ele tá esquecendo Olha lá Ele tá esquecendo Que eu tenho um controle de grupo Hardcore, mano Qual o problema desse cara? Beleza A gente vai limpar mais uma wave do cara aqui E vamos base Tamo quase destacando a nossa passiva Aí, ó Já tamo com a passiva Aí pegamos o level 6 E vamos base O que acontece? Eu não falei nem das skills dela A passiva dela Quando ela estaca a passiva Vai marcando aqui em cima Acho que quando marca 9 cargas Sua próxima skill Vai te curar É... Em todos os... Em todos os alvos que ela bater Então, quando sua mão tá verde Essa esfera tá verde É porque você vai curar Quando usar alguma skill Então é bom usar o quê? Em vários alvos Eu tava com 6 stack Eu falei Na próxima eu pego 9 Na próxima, de boa Limpa a wave Limpa a wave Tira o XP dela E a wave continua no meio É... Teve até um cara que me marcou no Facebook Ele marcou aqui, Five Um vídeo da Riot explicando Sempre quando tiver abates Alguma coisa assim O cara sai da lane Puxa a wave pra torre dele Um vídeo da Riot ensinando isso E é coisa que eu falo em todos os vídeos Ah, mas Barbo, você é da Riot? Não, não sou da Riot Simplesmente jogo jogo há muito tempo E eu tenho essa noção, entendeu? Cadê? Eu não queria puxar a wave, cara Cadê o cara, mané? Cadê o cara? Vamos continuar sinalizando o Mii Aqui pro time, né? Não é possível O cara tá drag, cara Não, ele tá gankando o bot De boa O cara deve ter ido fazer alguma coisa Quando eu decidi puxar O maluco apareceu É, deu bom no bot 7-2 Trolei ali Mas tranquilo Tá muito na frente Vamos só jogar pra torre dela Porque o time tá aqui embaixo Acho que eles vão fazer drag Então se eu manter esse cara na torre A gente tem essa vantagem Que é de a Aene não vir Tá ligado? Se o time vier fightar aqui alguma coisa A Aene não consegue vir Vamos fazer um Qzinho ali pra ajudar, né? Que o time tá meio sem dana Beleza, matei o cara no auto-ataque Vou ali no Bardão Vou ali no Bardão Eu não entendi o que esse cara fez Boa, ele errou o quê? A gente tá vindo Ele errou o quê? Eu não entendi o que esse Bardu fez Mas eu fui pra ajudar ele Porque eu sabia que ele ia morrer Ali, se ele estourar uma Uma lança em mim assim Dá ruim Olha a treta que tá rolando ali O Zé que ainda morreu ali Triste, triste Morri? Se ela estourar eu morro Beleza Só que isso aqui, ó A Aene tá puxando a wave lá Isso não é bom pra mim Tá? Bora Você vai focar o seu Q e o seu E, tá? Pro seu E Deixar o cara mais tempo no No charme Charmada Não foi muito boa não Boa foi Eu que não lutei muito certo não Lutei meio torto Tentei pegar um alvo Depois foquei o outro Tentei dar muito dano no Terek Matei Mas Se eu tivesse gastado Todo esse meu empenho Pra pegar um carry Teria dado melhor E eu teria voltado base mais cedo Pra não perder essa wave aqui, ó Entendeu? Tá vendo? Eu tô 59, 42 Mas mesmo assim Eu poderia estar muito mais Poderia estar ela na base E eu com as minas lá Entendeu? Mas de boa Eu tô de blue Mas o blue já tá acabando Porque eu peguei blue de TF De alguém morto E Quando você pega O blue ele dura menos tempo Pelo menos sempre foi assim, né? Não sei se mudou O lol muda tanta coisa Que eu nem sei Mas Tá o nosso blue lá Ela tá sem ult Que eu sei Tudo nosso Tudo nosso Não sei se ela tem flash Errei Ah Trolei, 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 trolei Ult dela Era óbvio que o ult dela Tava voltando já Muito bom Muito bom E eu E tinha um hard ali, né? Então era óbvio que ela ia me ultar Mas eu queria Dar tempo do meu time Chegar pra treta, entendeu? Até deu Mas eu acabei morrendo Então eu paguei o pato E dei gold legal pra ela Porque eu tava 3-0, né? 3-0-3 Então eu dei bastante gold pra ela Mas tranquilo, tranquilo Pelo menos pra não ficar muito Óbvio que eu não fiz isso de propósito, tá? Mas quando a gente morre um pouquinho assim Não fica aquele stomp 30-0 E os caras dão FF Em dois minutos É óbvio que eu nunca vou fazer isso de propósito Fidar pra poder rolar a gameplay Eu posso dar uma enrolada No meio da gameplay Mas não vou Fidar pra depois querer voltar Se eu morrer é porque é culpa minha mesmo Que alguma merda eu fiz Você tem que entender isso Toda vez que você morre Você errou em alguma coisa Ou você tava mal posicionado Alguma coisa de errada você fez, entendeu? Ou você achou que o seu time ia te ajudar E acabou dando ruim Entendeu? Esse tipo de coisa Eu sempre comento com vocês Tem gente que realmente Não entende isso, cara Eu queria aquele blue lá Mas... Não vou nem gastar o Ignite De boa O que esse cara tá fazendo ali? Olha aqui Deixa ele, deixa ele Ele caiu O cara veio gancar por trás Caiu, viado Que triste, mané Ah, mano Não tem blue, mané Que filha da mãe Que 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 é? Ah, eu quero um blue agora, mané Na moral Será que foi o Yasuo Ou ele que roubou a minha arma? Bora, Zeque Vem cá, Zeque Eu preciso desse blue Por favor Não tem ult, não Isso aqui vai ser uma trollada Que eu vou fazer Tem uma ward ali Mas ela tá com stun Boa, Taricão Eu tô errado Eita Taricão Eu tô errado Eu tô só nele, mané É tristão, mané Quando isso acontece Os caras meio que saíram De perto dele Tranquilo A gente leva isso aqui, eu acho Ou não Tá de arauta ele Só que ele usa a barreirinha E ele bloqueia o meu charme Beleza Ele vai puxar essa wave A gente vai puxar essa aqui E é nóis Tranquilão Um blue vai nascer E eu quero esse blue, mané Na humilde Zeque tá na parte de baixo Dá tempo de ter base de boa Bora Eu posso fazer Bagulho de Mais CDR, tá Porque eu tô com a runa Que excede o CDR E transforma em dano Mas por enquanto Eu vou fazer isso aqui É tipo assim O máximo de CDR é 40 Ou 45 Depende da runa Quando eu Passo disso Eu transformo Todo esse CDR Em dano Entendeu? Esse aço tá forte Tá 6-1 Eu nem percebi, cara Tem que tomar cuidado Às vezes eu não me ligo muito nisso Tipo Eu vou treinar com o cara Morro E depois eu vejo Pô, o maluco tava forte pra caralho Aí já era, filho Também está Gama speed Zeca acertou Mano, eu não queria usar o Charme Porque tem uns caras aqui atrás Entendeu? Perdi o Q Mas ele tá morto De boa Perdi o Q E o E no Charme Mas ele tá morto Por que eu não usei os bagulho notário Porque tinha uma Enion e aço do lado Aí eu uso o bagulho Porra, mato o cara Beleza Mas aí depois Eu não tenho skill pra usar nos caras Nos carry Entendeu? Então às vezes você pode se abdicar de alguma coisa Vai, Zeca Será que o Zeca pula lá? Tô esperando o Zeca pular Ah, deve ter o Ard ali Se ela tiver a flecha aqui Ela me mata Eu tô sem ult Aí deu Aí deu Agora eu tenho ult Tranquilo A gente vai ultar pra garantir A gente poderia ter matado sem ult Usando Ignite Mas a gente vai garantir Porque nunca sabe se vai aparecer alguém Pra salvar o maluco Pra ajudar o cara, né? Eu não vou nem usar nada ali Eu só vou fazer o cover aqui É nóis A gente tem que tentar levar esse bot Esse top Para que eles param Eu acho que não O Bardão foi pra cima Caralho Ele tá tomando uma surra Pro Yasu, mano E eu preciso desse blue, leque Só que esse cara Tá forte Eu tô sem ult Quase que ele rouba Ele tocou o furacão lá atrás É, o bagulho é puxar o bot Cara Que é o único lugar que tem torre Tentar deixar essa N pressionada lá Aí eu trollei, né? Mas aí a gente faz o bait Eu acho que eu pego Acertei É nóis Ainda pego outro blue aqui Se pá, hein? Ah, eu erro uns charmes Muito de bobeira Aqui eu mesmo fico muito triste, cara Eles mataram o taricão É nóis, é nóis, é nóis Quando eu mudei minha câmera Pro bot Ele apareceu, mano Eu fiquei meio que perdido Mas deu bom Isso que eles não vão vir não Até porque tinha uma pink aqui Tá de boa Torre já caiu, gente Tá segurando os minions Cara, os caras puxando o mid, mano Aí tão trolando, mano Tem ult 7 segundos Por que que eu não virei no Yasuo Que tava no stand do bardo? Porque ele já ia sair do... Da ult do bardo com a barreira E eu ia perder minhas skills todas Olha, o maluco jogou bem, mano Usar o que? Pra ganhar move speed? Que ele também dá move speed, tá? Faleceu, é nóis Era só questão de tempo Outro campeão que eu tenho que fazer é Zac, mano Ah, ele vai sair vivo ainda Por causa da ult Olha o que eu tô falando Nossa, aí trollamos Dei flash na cara da N, mané Eu queria matar os dois Matei, matamos um Mas tá de boa Não foi tão bom quanto eu achei, não Mas... Faz parte Acho que eu não vou fazer... Não, o véu... Eu vou fazer véu, sim O véu é muito bom Nessa composição Porque... Você tem uma N lá Uma N dá um flash tibers Você não toma stun E mesmo que ela use todas as skills Você ainda tem tempo de reação Porque o stun pelo menos vai ser bloqueado Entendeu? E depois você vai ter um rabadão e o liandre, eu acho É, um rabadão e o liandre tá bom Os caras querem dar FF, mano Os caras não estão dando... Os caras não aceitaram FF lá, provavelmente Agora que eu vi que tá 20 minutos ainda de jogo Tamo 9-2-11 Nossa Tamo muito na frente, cara A Jinx tá 8-0 Jinx falou que troleu e que não tinha que curar Mas... Eu acho que eu não sobreviveria, não Mesmo com o curar dela Mas de boa Bora, tamo devagar É... Fazendo o brilho XCOM Quero que eles têm um ardo aqui? тр blush Essa tá com o botão de ataque speed Tinha ward Nossa, tá muito forte Morreu todo mundo Diggs tá muito forte, cara E ela tá de red, ela prendeu todo mundo ali Eles vieram seco pra me matar É só puxar aqui, mano Dá pra fazer barra, mas dá pra gente puxar É porque o time todo ganhou também, né Então é foda É aquilo Eu não usei o cometa, não, pra ela Mas eu acho que Com o eletrocutar tá melhor, cara Acredito que o eletrocutar tá melhor Tomei que tocou meu despertador Bora Isso aqui é free nosso, que os caras tão nascendo agora Pegar o blow logo Pegar o blow logo Aquele drag lá não é tão importante assim É bom, mas não é tão importante assim Mas... Bora Rabada e depois o Leandre Por que o Leandre? Não é por causa da passiva dele que deixa o cara pegando fogo Não, é por causa da penetração e da vida dele É muito útil isso Então... É tão útil quanto um proto-citorão Mas aí depende da pessoa que tá jogando Bora E o super minion eu vou prender muito ele no mid agora Darius tá quanto? 2-7 Mas mesmo assim ele puxando lá Alguém tem que ir lá segurar ele, entende? Acho que o Jackson vai passar aqui Tem uma ward, a gente tira Ah, os caras deram FF, mano Mandar um WP Então assim, espero que tenham gostado Deu pra mostrar bastante coisa de área Errei muito charme Mas deu pra mostrar o funcionamento dela Na lane, pelo menos A troca dela O roaming dela O roaming dela é muito forte Se você usar na hora certa Por causa do ultimate Então é isso aí Se gostou, deixa aquele like aí Ajuda demais Não é inscrito aqui Tá assistindo pela primeira vez Se inscreve pra ficar sabendo Sempre que eu posto vídeo Posto vídeo todos os dias Então é isso aí, galera Tamo junto Falou e é nóis É, ainda damos mais dano que a Jinx Então é isso aí É nóis, valeu Tchau 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 Tchau